Boa tarde para vocês, prazer enorme estar aqui falando com vocês, falar um pouquinho desse projeto que tanto me satisfaz falar, contar. As pessoas chegam perto de mim, as que não perguntam, eu já vou introduzindo para poder falar desse projeto. Então é um prazer, espero que vocês também estejam gostando dessa fase que a gente está vivendo nesse projeto, juntos, que eu sempre disse isso, que tudo que eu faço, que meu irmão fazemos, fazemos juntos com essa família ZCL. E é um prazer estar aqui com vocês. Música Música Parabéns mesmo, é lindo, né? Obrigada, Gacela. Sobre você, o seu potencial como artista, eu nunca tive dúvida, né? Muito grata por essa oportunidade, tantas vezes que eu já estive do seu lado, desde a adolescência, mas é sempre uma emoção, sempre uma gratidão, sempre chorando igual criança. É verdade. Eu quase enfartei, eu quase enfartei. Ai, Luciano, que prazer, nem acredito, gente, vontade de chorar. Obrigado por esse amor, meu Deus, não faça assim comigo. Quando eu vi que você estava cantando louvores, eu falei, nossa, ele está cantando louvores, não acredito. Baixei todas as músicas. Desculpa. Que isso? Baixei todas as músicas. E aquela, deserto não será seu fim. Nossa, eu dou repito um milhão de vezes. E eu queria te agradecer de coração por esse trabalho. Toca muito no meu coração, na minha vida. E, assim, às vezes você está numa situação tão difícil, que só de você ouvir um louvor, assim, te traz uma paz tão grande. E, assim, eu só tenho gratidão. Sabe o que é certo e incerto sobre a verdade. Conhece a alegria de perto e o amor de verdade. Ai, Luciano, sabe a emoção que eu estou. Ô, Romilda, obrigado, viu? Obrigado por você estar participando. É muito bom saber quando a pessoa está orando por você. Mas muito melhor é você orar por alguém. E hoje eu posso. Eu acredito tanto na minha fé, que se eu falar pra você, eu vou orar por você, é porque eu vou orar por você. E hoje eu posso dizer, eu vou orar porque eu acredito na minha fé, na força da minha fé. Essa música é muito importante pra mim. Amém. Obrigado, gente. Foi um encontro maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu só tenho a agradecer à UNRPM por ter proporcionado isso. Quero fazer mais. Se eu pudesse, eu faria um por mês. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Cada palavra de vocês, de cada um de vocês, me tocou profundamente. Muito obrigado. Obrigado, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto